O governo federal determinou que as distribuidoras de energia elétrica devam isentar a parcela aos clientes cadastrados na tarifa social com consumo mensal de até 220 kWh. Eu falei com vocês ontem que eu ia trazer a resposta, eu disse pra você, falei com o Luciano, falei com o Paulo Carleto e tá na tela do alerta. A medida vale apenas para os clientes que são cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica e com consumo mensal de até 220 kWh. A isenção pelas distribuidoras de energia foi determinada pela medida provisória 950-2020, editada pelo governo federal. Segundo a CEMIG, cerca de 560 mil famílias mineiras devem ser beneficiadas pela isenção e um desconto no valor da energia das famílias de baixa renda até o final de junho. Para ter direito à tarifa social, a família deve preencher alguns requisitos. Ser inscrita no cadastro único do governo federal, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal de até três salários mínimos e que tenha portador de doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos elétricos. Também terá direito à família que tiver algum membro que receba o benefício de prestação continuada da assistência social. As contas inferiores a R$ 35,00 serão emitidas, mas sem código de barras. O valor do consumo da energia estará zerado e os impostos e taxas ficarão acumulados para o mês seguinte, por se tratarem de valores muito pequenos. Prestação de serviço da TV Alterosa para você. Peço encarecidamente aos nossos estagiários que recortem essa belíssima matéria da Etel Corrêa e coloquem à disposição no portal da TV Alterosa. Remeta, por favor, o portal AI, para que as pessoas que estavam atrás dessa informação possam ter alcançado sua dúvida em relação com essa matéria da Etel Corrêa. Parabéns, Etel, parabéns. Não quero saber da Copasa amanhã, diretora. Diretora, diretora. Quero saber da Copasa amanhã, criança. Veja como é que está ou estão as cobranças, isenções, parcelamentos da Copasa para a minha minerada. Isso é televisão. O povo pede de lá, a gente...